De um ano uma panhanha, o tapetão tem a luz de poder, ai, no meu tapetório, é mais apagente, rapaz, repaz, 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 ai, De um ano uma panhanha, o tapetão tem a luz de poder, ai, no meu tapetão, é mais apagente, rapaz, repaz, 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 repaz Capitão, vinha no dia, aí, toma pra palhação, remate, aplaude, 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 aplaude Paca, apaca, apaca e apaca. Ai, tu mata para atalho. Quer mais? Ai, tu mata para atalho.